Fala galera, hoje a gente vai fazer o Respondei na Matilha, o time de CSGO da Red aqui e é isso, tô com as perguntas aqui, bora começar. Primeira pergunta aqui do Leão Vieira 1, quem é melhor no pingue-pongue? Tira da Vicente, sou eu, tô por a tona termina de pingue-pongue, os caras tavam me excluindo do campeonato pingue-pongue, tô chateado. O cara já foi profissional aí, jogava campeonato. Denúncia, Mac perdeu de zero e não passou aqui por baixo da mesa. É, isso é verdade. Próxima pergunta, né? Masu Kosestito perguntou, quem é o mais engraçado do time? É, não precisa, você não precisa responder muito não. Aí eu também ficaria nas dúvidas aqui do menino laço que solta umas boas. É que esse aqui solta quando tá todo mundo quieto assim, né? Aí ele solta umas pérolas aí que o horário não permite falar. Próxima pergunta do Pedro Canedo Underline. O que aconteceu... Tô vendo o Instagram do cara aqui, velho. O que aconteceu no mapa inferno? O time estava frio? Estou muito na torcida. Fala aí capitão. Acabou de acontecer aqui o que aconteceu no mapa inferno, velho. Tela azul. Olha os caras, velho. É, mano, a gente não entrou no game. Basicamente é isso, nosso time não entrou no game. Eu acho que rolou um pouco do nervosismo da estreia. É natural, é normal. Já vi acontecer muitas vezes e aconteceu com a gente também. Além disso, a gente... sei lá, eu acho que foi 100% nervosismo. Falhamos na comunicação, é... A gente afobou algumas coisas, mas... Foi muito bom. Apesar desse derretado na inferna, a gente conseguiu dar a volta por cima e logo no mapa... Logo após a inferna, a gente já mudou a cabeça, virou a javinha, todo mundo acordou. E jogamos muito bem o segundo, então... Eu acho que foi isso. Então, essa pergunta aqui do MaUnder9Hills. Qual a sensação da nova garotada em jogar com o Fênix? Aí é pra vocês. Ah, eu acho muito da hora, porque... Eu assisti o cara jogar Major e tal, então... É da hora estar jogando com ele no meu time. É bom demais nesse torcer. Eu, principalmente, torcia bastante via todos os campeonatos dele, na época da LG. E é uma satisfação enorme jogar com ele. Aprender com ele também é muito bom. É, a confiança e a segurança que ele passa pra gente é... Uma parada de outro mundo. Eu acho que eu nunca joguei num time que... Você vai tá suando aqui, velho. Pô, velho. Quer me abraçar, tio? Não, cara, velho. Pode continuar. Eu acho que é isso. A confiança e a segurança que ele passa é muito bom. E é... Acho que é isso. Não tem muito o que falar, não. Caralho. Caralho. Sério, mano. Matheus Wagner. Acho que não dá pra ler o nick inteiro do cara. O John Logs vai participar dos campes? Como assim? Ah, então. O John, a gente tá meio que preparando ele aí. Sexto player. Deixa a surpresa. Nos campes ainda tá um pouco cedo, mas quem sabe. Quem sabe. Futuro próximo. Júlio Freitas 99. Nakano. Qual a diferença entre o Fenix de antes e o atual? Nossa. Essa tá difícil, hein? É o que a gente viu hoje. Tirando 20kg. Tirando 20kg a mais, a diferença... Pouca diferença, velho. Pra ser sincero. O Fenix é... É o mesmo de sempre. É um cara que... Sei lá. Ele é espontâneo. Ele não mudou praticamente nada. Engraçado. Todo mundo viu que ele é engraçado, humilde. E... E tá motivado também. Então... Tá mais experiente. Tá mais maduro. Do que... É. Isso não é mais maduro, mas eu sempre fui. Eu sempre fui a mesma pessoa. É. O que eu posso falar é que ele tá, acho que, mais focado. Assim. Ele... Teve muitos altos e baixos. E eu acho que... É uma conversa que ele já teve com a gente. Comigo. Que... Agora ele tá diferente. Porque ele... Já sofreu muito. E quer... Quer mudar, né? Tá mais focado. Tá focado não só no game. Em tudo que ele foi feito. Stream. E etc. Então, eu acho que a diferença maior... Dei... De antigamente pra hoje. Que eu conheci. É o foco dele mesmo. ArthurGL017. Como o time está psicologicamente nesse torneio? Bom... Vai, coach. É... Psicologicamente a gente pôde ver. Depois do primeiro mapa. É... A gente conta muito com o apoio da nossa psicóloga. A Alessandra Dutra. Que é psicóloga com o Teu Olímpico também. E ela ajuda muita gente nessa parte. É... Acredito que fosse qualquer outro time. Depois... Do spam que a gente tomou no primeiro mapa. É... Ele ia entrar no outro mapa. Meio afetado ainda pelo resultado do primeiro mapa. Mas... A gente conversou entre a gente e a Alessandra lá. Falando pra gente... Deixar pra trás. Virar a chave. Como o moleque falou. E felizmente a gente conseguiu... Realmente estrear. No clutch. No segundo mapa. Que foi fazer nosso jogo. E aí deu tudo certo. É... A gente tem um... Uma puta ajuda aqui. A Alessandra. Ela já tá fazendo trabalho psicológico com a gente. Já... A gente fez umas duas ou três sessões antes do primeiro jogo. E com certeza o pensamento que ela colocou na gente ajudou bastante. A gente... De um segundo pro outro. Conseguir dar a roda por cima assim. Então... Eu mesmo antes de entrar tipo no jogo contra os caras. Eu tava muito nervoso. Porque era a primeira loja que eu ia jogar. E ela ajudou muito pra mim não... Pra mim conseguir me sentir mais confiante. E... Jogar bem. É... Jorge... Jorge Uliana. Jorge Uliana. 06. Como é viver em uma DH? E aí? Quem manda essa aqui? Deixa pros mais novatos aí. Vai lá DH. Vai lá DH. Ele acabou de responder. Fala uma coisa aí. Tá quietinho aí. Vai lá na sala de treino. Fala pra caralho. E agora? Tô aí timidão. Agora que eu vi aqui. Pesadelo. Como é viver em uma DH? Eu não tinha lido a pergunta dele. Mentira velho. Todo mundo aqui. Vem aqui. Confirma? Pesadelo. É. O que eu acho é que é da hora. Tipo... Em time é bem melhor. Porque... Na hora do treino ali o Nak pega e chama todo mundo pra ir assistir a tela dele no tático. Acho que volta né? Volta peraí. 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 Peraí de boa. Eu tô prestando atenção em vocês. Tá ligado que isso aí ele não vai tirar não. Tem que tirar. Peraí. Peraí. Peraí de novo né? História é essa. Não consigo nada não. Só isso. Mas tava de boa. Ai. Como é viver no AGH? Sim. Bom, em time eu acho que evolui muito mais estaticamente do que cada um na sua casa. Eu acho que o foco é outro quando você começa a tomar uma certa rotina. Eu acho que o time fica mais unido porque na maioria das vezes a gente tá sempre junto. Seja tomando um café, seja almoçando, jantando, lanchando. Todo mundo tá sempre junto. É mó zoeira né? É da hora tá todo mundo junto nos momentos de brincadeira. Tá sempre zoando um com o outro. Peraí, é muito da hora. Acho que é isso. Nitton, complemente. Aham. É só isso aí. É, eu acho que é isso. O que ele falou é tudo que rola mano. Eu acho que aqui é mais todo mundo mais focado. Como que é voltado ele é no AGH? Os cara tá postando corrida aí fora mano. Vai lá você pega o carro, bora. Não. Claro. Voltado ela já. Ah, dá uma hora eu gosto. Acho melhor. E acho que a maior parte que eu tava no estilo assim ficava em GH assim. E é melhor pra todo mundo, é melhor pro time. Mais foco e é isso. Tá sendo fácil manter a dieta? Não. Não dá. Esquece. O cara fome toda hora biste. Eu nem fico perto de vocês. Valeu galera. Boas perguntas. Quer dizer, não foi tão boas porque faltava mais umas polêmicas aí. Pode perguntar pra mim que o pai responde. Não tem problema. Valeu aí. Tamo de volta daqui a pouco. Corta a cena que eu vou repetir de novo. Tá? Foi sério. Valeu rapaziada, obrigado pelas perguntas. Respondemos todas pra vocês. Se quiserem mandar mais depois pode mandar. Não tem como. Red tá estourado. Esquece. Explodiu. É isso. É isso. É isso.